Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área novamente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais um golpe que eu recebi por e-mail, desta vez da BV Financeira. Então se você recebeu algo assim, ou se você quer se precaver e tomar cuidado, está interessado neste tema, não saia daí, mas aproveite e já dê o seu like aqui embaixo. Parece que virou moda. Depois que eu gravei o vídeo do golpe da Netflix, eu recebi o do Itaú e agora o da BV Financeira e eu resolvi trazer pra vocês aqui pra vocês poderem tomar cuidado aí, prestar bastante atenção nesse tipo de golpe aí que estão tentando rodar aí na praça. Se não for inscrito, já se inscreva e vamos para o vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês como chegou esse golpe e como vocês têm que tomar cuidado, todo o cuidado do mundo. Vamos lá. Aqui está um e-mail que eu recebi, vamos se atentar aí aos detalhes, tá? Então ele está falando aqui, o título do e-mail veio BV Aumento de Limite em seu cartão de crédito. O primeiro detalhe de todos que a gente tem que se atentar é, temos cartão de crédito BV? Se não tiver, já é um golpe, não é seu. Mas por acaso, se tiver o cartão de crédito BV, vale a pena ressaltar que posso estar errado, eu vou falar por eles, mas normalmente esse tipo de informação não vem por e-mail. Normalmente vem por correspondência, né? Que é mais seguro chegar na sua casa. Beleza, mas tudo bem. É só pra que a gente fique atento pra não ser prejudicado. O e-mail irremetente nesse caso aqui é o saque.créditos.auto-atendimento.com.br Aqui tem um título bem grande e está falando, ó, o caro cliente da financeira Cartões está ali parabenizando por sua parceria e pontualidade junto ao BV Financeira que estamos aqui disponibilizando um aumento limite de crédito, de uma nova linha de crédito, tal, 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 tal. Beleza. E aí está falando pra fazer um cadastro, tem um e-mail aqui, né? Ó, eu ponho o mouse aqui em cima, ó, aqui no cantinho esquerdo, se eu tirar o mouse aqui não vai... Vocês não vão conseguir ver, não vão conseguir apontar. Acho que até dá, peraí. Quase. Aqui, né? Não dá pra fazer. Bom, mas que seja. Aqui do lado, a minha... Tá escrito, ó, ele manda a gente pra minha linha bvcreditoslimite.gize.com Da onde vem esse gize? Na verdade o domínio é o gize, né? Não é o que está escrito antes. Mas o domínio é sempre ali o que está colado com o .com ou .br, ponto o que seja, tá? Vamos abrir isso daqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Vou fazer daquela maneira, ó. Copiar o endere... Ah, não deu pra ver, né? Aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Copiar o endereço do link. Aí vou abrir o browser aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. É o mesmo endereço, ok. Vamos abrir e ver o que vai dar. Ó lá, ele já fez um redirecionamento. Mudou um pouco, ó. Nossa, mas que bizarro, cara. Minha bv, ó lá. O URL. Minha bv, meus créditos, mais limite, ponto. The work pc, ponto com. Créditos bv e um código. Aí, pô, digite o seu CPF. Na minha bv, você encontrará ferramentas para todos os produtos. Se você tirar, digite o CPF abaixo. Fazer o cadastro. Aqui, ó. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Vou clicar com a bolinha do mouse pra abrir outra aba. Vamos ver se faz alguma coisa. Ó, faça um cadastro. Faça um cadastro. Ó lá. É um pouco mais bem pensado, vamos dizer assim, ó. Tipo, faça um cadastro, né? Aí tá pedindo CPF, cartão, validade do cartão, código de segurança. E a senha do cartão. Olha que bizarro. Ok, mas volta aqui, ó. Vou colocar um número qualquer aqui, só pra ver. Eu acho que eles vão falar assim, ah, CPF não cadastrado. Eu nem sei, mas acho que é isso. Ó lá. CNPJ inválido. Eu não vou colocar meu CNPJ, né? Mas CNPJ, ele tá pedindo CPF. Tá, peraí. Deixa eu ver. Agora eu não lembro. Eu sei que tem uma regra de CPF, né? Uma regra de CPF. Vou pesquisar aqui. CPF válido. Vamos ver. Para teste. CPF válido para teste. Gerador de CPF. Vou entrar aqui. Cadê? Gerar o novo CPF. Vou pegar esse CPF aqui, ó. Copiar. Vou colá-lo aqui. Vamos ver. CNPJ inválido. Engraçado. Deixa eu tirar os traços e pontos só pra... Eu queria ver se ele tá fazendo algum tipo de... Alguma coisa. Ó. Coloquei um CPF válido, ok? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Aguarde. Como se estivesse carregando mesmo, né? Beleza. Tá demorando. Não sei se é de propósito. Pode ser de propósito, né? Na minha BB você encontra as ferramentas e funcionalidades para todos os produtos da BB. Digite sua senha abaixo. Olha lá. Eu não sei a senha, né? Ah, teclado. Olha. Esses daqui foram ligeiros, ó. Fizeram um teclado virtual aqui. Ok, ó. Digitei uma senha qualquer, tá? Nem sei o que eu digitei ali. Já até esqueci. Vamos ver, ó. Eu tenho... Isso daqui que tá... Esse aguarde aí é só um H, tá? É só pra dizer, ó. Tá demorando, né? Tá acessando lá a base de dados e tal. Teoricamente, era... Você entraria com a sua... Com o seu CPF, né? E com sua senha. Que é a senha que você acessa as suas informações aí no online, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Tá demorando, mas eu acho que aí tem um... Tem um delay aí de propósito, entendeu? Eles colocam tipo um timerzinho aí pra que isso fique rodando. E você, né? Fique na esperança de que algo aconteça. Bom, ele tá demorando muito. Não acontece nada. Eu vou fechar aqui, ó. Já nem fecha. Já nem fecha. Parece que é de propósito. É pra dar essa impressão de que travou, né? Vamos colocar outra coisa aqui, vai. Ver se de repente foi... Foi alguma coisa daquele momento. Mas eu acho que não. Ah, então, ó. O que eu reparei aqui agora, ó. Eu voltei aqui no e-mail. E eu não li tudo, né? O e-mail aqui e tal. Mas tá falando aqui, ó. Para que isso aconteça, basta cadastrar através desse e-mail junto ao BB Financeira Cartões e aguardar que logo entraremos em contato. Ou seja, a página ali, né? Que eles mandam, ela existe mais pra você cair naquele setor de... Cadê? Deixa eu voltar lá pro início. Aqui, ó. Pra você cair nesse setor de fazer o cadastro. Que abre essa telinha aqui. Que é o que eles precisam. Eles querem capturar aqui, ó. Eles querem capturar aqui as informações referentes ao teu cartão. Número, validade, código de segurança. Só com essas duas coisas você já consegue fazer um estrago, ó. Cartão, validade, código de segurança. Agora, a senha do cartão é bizarro demais. É colocar isso. Então, pessoal, não coloquem senha de cartão. Não coloquem os dados de cartão numa coisa que você não conhece. Se você reparar, tem umas coisas aí bem bizarras aí, tá? Esse botão funciona? Esse botão não faz nada? Tá, ó. Então, sempre fique atento. Porque se a gente for entrar na página da BV, vamos entrar aqui. BV Financeira. Eu nem sei. É só BV.com.br. A BV não existe. Eu solicito a seus clientes nenhum tipo de depósito antecipado, principalmente tal. Já tá falando aqui, ó. Também correlacionado a possíveis golpes aí, ó. Então, essa página da BV. Deixa eu entrar aqui na minha BV. Pra ver se, pelo menos, se assemelha àquela página que tem ali. Vamos ver. Ó. Ah, é parecido. Eu tava falando. Pô, tá muito simples. Mas é porque é assim mesmo, ó. É parecido, tá vendo? Mas, ó. E você entra aqui, você já vê a diferença. Tá vendo, pessoal? Ó. Tipo de fonte é diferente. Ó. Aqui, por exemplo. Aqui em cima, ó. Aqui já tá falando que não é seguro. Então, se atente sempre a isso. Às vezes, eles até conseguem mandar um seguro aqui. Mas se atente a isso. Ó. Aqui tá falando que aqui já é seguro. Tá vendo? O tipo de fonte é diferente. Ó. Totalmente diferente. A forma aqui de entrar é diferente. Ah. Primeiro acesso. Cadastre sua senha. Ele pede seu CPF. Né? Pede seu CPF. Acho que eu... Deixa eu ver com esse CPF aqui. Ó. Por que que as solicitações válidas aqui nesse caso? Porque esse CPF não existe na base deles. Entendeu? Então, pessoal. Atente-se a isso. Tomem muito cuidado pra não cair de novo num outro golpe agora em nome da BV. Tá? Então, fiquem muito atentos a isso. Tá bom, pessoal? Olhem. Faça que nem eu fiz aqui. Abram realmente o site da BV. Vai lá. Procura o site BV. Ou qualquer empresa que você tenha recebido e-mail. Abre lá. Acessa pra ver se você não recebeu alguma coisa. E compara, né? Na verdade. Compara as coisas aqui. Ó. Como é que é os padrões, tá? Das informações aqui. Pra que você possa ver se realmente isso é verdadeiro ou não. Tá? Então, esse aqui é o e-mail que eu recebi. Então, fica atento. Porque esse e-mail aqui é falso. Tá bom, pessoal? Bom, então como vocês viram, os golpes estão aos montes aí na internet. Então, tome cuidado. Se tiver qualquer tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você passou por algum golpe, mande aqui embaixo nos comentários também. Mande golpe aqui. Me procure lá no Facebook ou no Instagram. Se você recebeu algum e-mail e você não sabe se é um golpe, me procure lá. Vai passar aqui na tela aqui, ó. Minhas redes sociais agora. Me procure lá. Me chame lá. E me passe esse golpe aí. Que eu gravo um vídeo mostrando se é golpe, se não é. Para que você fique muito atento e tome todo o cuidado do mundo para a gente não ser prejudicado aí. Beleza? Deixe sugestões de próximos temas aqui na descrição também. Me siga nas redes sociais, como eu já falei. Se não for inscrito no canal, já se inscreva. Não esqueça, ó. 866 inscritos e faltam 15 dias. Hoje é metade do mês de fevereiro. Falta mais metade desse mês. Então, se vocês não ajudarem, a gente não vai conseguir atingir os mil inscritos. Então, dependa de vocês. Se não for inscrito, se inscreva. Clique no sininho. Compartilhe com todos os seus amigos. E não esqueça de dar o like no vídeo para que esse vídeo também seja divulgado. Beleza? Não esqueça de olhar aqui na descrição as indicações de treinamentos que eu sempre coloco aqui buscando o melhor para vocês. Então, eu pesquiso alguns treinamentos que eu acho interessante, que pode acrescentar para a carreira de vocês. E sempre coloco aqui embaixo. E se for interessante assim para vocês e vocês adquirirem por este link aqui embaixo, vocês vão estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Mas é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem vindo até aqui, terem assistido o vídeo até aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.